Música Aqui era Ivão de Deus Marte, mas agora a rua esquecida. Dona Maria dos Reis fala com conhecimento de causa, afinal há três décadas mora neste mesmo lugar no bairro Angelim. A situação piorou nos últimos anos, quando ela passou a ter problemas de mobilidade. Hoje, sair de casa com a cadeira de rodas é impossível. Eu não saio de casa de jeito nenhum, aqui é da cadeira para a cama, que minha menina bota. Minha menina vive cansada de ir lá botar comigo, não tem como eu sair para canto nenhum, nem uma missa, não assisto mais. Teve uma missa aqui em casa um dia desse, mas aí não pode o padre vir todo dia dizer missa para mim. Seu Miguel diz que quando necessário, ele mesmo capina a rua e explica que já cansou de promessas. Eles medem, está medindo, todos os anos eles vêm medir, mas nunca fizeram calçamento não. Aí que eles agora alegaram, porque eles vão tirar aquelas duas, três casas dali e os donos nunca saíram. A prefeitura pagou uma e aí o dono saiu e tornou comprar, o mesmo dono tornou comprar outra, da mesma propriedade e aí ficou na casa. Na frente das casas, os moradores da rua João de Deus Martins convivem com a falta de calçamento. E para piorar a situação, nos fundos dos imóveis, passa um grotão. É esgoto que corre a céu aberto. Muito fedor, muita muriçoca, muito inseto mesmo. Aqui a gente já encontrou até cobra. Incomoda muito, prejudica muito a nossa saúde. Dona Eliana não acredita na possibilidade de resolução deste problema. O pessoal vem pelo menos limpar, já que não faz a galeria, que a gente já pediu várias vezes. Eles prometem, prometem e não vem nem limpar. E a gente quer pelo menos que limpe, de vez em quando, para ver se ameniza o nosso problema aqui. Pelo menos na parte da saúde. E aí, agora você entende por que a rua mudou de nome? É a rua Esquecida. Música 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 Música